O que você quer curar hoje? O que você quer transcender hoje? O que mais tem incomodado você? O que tem impedido você de expandir? Qual é o medo que o paralisa? Eles também falam da descrença em si mesmos e que há muita descrença no potencial que vocês trazem. Vocês precisam acreditar tanto quanto acreditamos em vocês. Eles dizem. À medida que a Terra for alcançando níveis mais sutis, vocês serão chamados a agir em determinadas situações onde antes o medo os paralisava. Mas vocês vão conseguir dar esses passos e manobrar as emoções que os paralisam. Neste momento, se vocês têm fé, se vocês acreditam, as suas células estão sendo limpas, purificadas. E se vocês acreditam que isso vai continuar, que essa limpeza vai continuar, assim será. Vocês são curadores. Estão prontos para curarem a si mesmos e a qualquer um em volta de vocês. E essa cura vem, inicialmente, a nível de alma, porque vocês precisam curar suas emoções e sentimentos para que o corpo físico responda conforme. Tratem suas emoções e sentimentos com carinho, e independente de quais sejam, é importante esse acolhimento. É no acolhimento que vocês vão conseguir entender como aquele sentimento ou emoção funciona. Quais são os órgãos que acabam por liberar mais energia para tentar corrigir uma emoção, um sentimento que esteja em desequilíbrio, e potencialmente em desequilíbrio, devido ao foco desarmonioso. O milagre, antes de tudo, é o exercício da confiança, porque, imersos como vocês estão, e muitas vezes, foram forçadamente, é realmente um milagre vocês conseguirem no meio de tantos turbilhões, ouvirem a voz da alma que, pura e simplesmente, traz vocês a processos como esses, simples, mas poderosos. Vocês estão caminhando para a liberdade, literalmente, mas não digo necessariamente a liberdade de um corpo, mas a liberdade emocional e sentimental. A liberdade de não serem facilmente presos por qualquer sentimento ou emoção. Essa é a verdadeira liberdade que traz qualquer outra, e vocês estão neste caminho. É aí que grandes curas surgirão. Eu quero que vocês olhem agora, visualizem seus órgãos, o seu coração, os seus pulmões, o seu estômago, os seus intestinos, o seu fígado, os seus rins, o seu cérebro, a sua pele. Tudo em seu corpo. Quero que vocês, conscientes agora, despejem muito amor no seu corpo, conscientemente. Eu quero que vocês agradeçam pelo corpo que tem, agradeçam cada órgão, e digam, amorosamente, o quanto eles são importantes enquanto vocês estão trabalhando nessa dimensão. Simplesmente, deixem claro a sua gratidão. Enquanto vocês fazem isso, todos os médicos que estão aqui presentes, neste momento, usam essas vibrações de amor a seu favor, reconstruindo órgãos, curando feridas internas, sejam físicas ou emocionais. É por isso que nós sempre falamos que as suas ações e os seus sentimentos mais puros serão, constantemente, um advogado, um intercessor, um curador. Se vocês trazem algum desconforto crônico ou não, deem amor a seu corpo, e será de grande ajuda para a sua equipe espiritual que deseja colaborar e ajudar. Se vocês querem a cura, amem. Se vocês querem a paz, amem. Se vocês querem o renascimento em suas vidas, amem. Permitam que a fonte irradie de dentro para fora todos os seus pensamentos agora, todas as suas intenções. Todas as vibrações que vocês estão emitindo agora, nós estamos coletando como gotas de luz, e usaremos em seu favor, e em favor também daqueles que vocês mentalizam, e trazem no coração. Para todos nós, é uma imensa alegria poder colaborar. Neva, nós agradecemos o seu trabalho contínuo, a sua entrega. Eu sei que você não gosta que falemos de você, enquanto estamos em seu aparelho. Mas saiba que é importante para nós, também, manifestar a nossa gratidão pelo seu servir. Que Deus abençoe, sempre, o seu caminho. Eu falo em nome de todos que estão aqui presentes, neste momento. Que Deus abençoe todos vocês que ouvem, que estão nessa sintonia tão maravilhosa. Eu deixo sobre vocês o meu perfume de gratidão pelo trabalho ininterrupto de tantos anos, pelo esforço em sustentar a bandeira do amor sem limites. Tenham certeza de que a recompensa está a caminho. Nada do que vocês fizeram foi em vão, nenhum esforço das suas almas foi em vão. Nos momentos mais dolorosos foram apoiados e sempre serão, nos mais alegres também, apoiados e aplaudidos. Celebrem, queridos, celebrem os novos tempos. Celebrem suas forças, suas conquistas. Celebrem suas curas, porque hoje vocês alcançarão uma cura, seja ela qual for, ela se manifestará, se você crer. Mas não é o bastante dizer que crê com as palavras da boca, é preciso sentir e acreditar na cura, e nós estaremos aqui para celebrá-la. Eu sou Rovena. E tenho um profundo agradecimento pela oportunidade de trabalhar junto a vocês neste caminho florido. Muito obrigada. Obrigada.